Amigas, você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog é reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Estou hoje fazendo pintura, hein? Pintura, porque ninguém aguenta ficar em casa o tempo todo, não. Igual aquela piada, acende a luz eu como. Apaga a luz eu durmo, com esse tempo de isolamento social. Aceita a luz eu como. Apaga a luz eu durmo. Ninguém aguenta, não, por muito tempo, não. Deus me livre. Então, falei, vou fazer alguma coisa, não. Aprendentei, vim aqui fazer uma pintura na minha casa, né? Já tenho meu material, porque eu gosto dessa atividade, né? De tentar, de resolver os problemas que precisam ser resolvidos em casa. Então, eu já tenho esse material. Aí, eu resolvi falar, vou fazer uma pintura ali, renovar a parede. Como se diz hoje em dia, revitalizar, né? Então, não dá pra ficar em casa o tempo todo, não, gente. Deus do amor de Deus. Não é que pode. Não dá pra permanecer tanto tempo em casa. Esse isolamento aí já tem quase dois meses. Foi março, começou o março, abriu o março. Deus do amor de Deus. Já vai pra dois meses, 60 dias. Quero ver depois que terminar esse... Opa! É, tem essas coisas assim, que a gente tem que tomar cuidado, né? Opa! Agora, eu tenho que botar a régua aqui, ó, pra fazer a minha pintura retinha da parede aqui. Então, tem que colocar a régua. É um trabalho que a gente tem que ter um certo discernimento. Vou ver aqui. Deixa eu ver, né? Caçamba! É, isso aqui é bem chato. Você tem que colocar uma régua e colocar ela retinha. Pra você fazer a pintura em pontos, tem que você terá que fazer uma faixa. Aqui tem uma faixa, né? Então, tem que fazer a medida correta. Então, isso aqui é trabalho de profissional. Deixa eu ver, você tem que ir ao longe um pouquinho, dar uma olhada. Ainda não tá no ponto, não. Se a gente baixar mais um pouco. Ei, meu Deus! É bom que vocês verem como é que é. Se fiz isso, né? Vamos ver aqui. Vamos baixar mais um pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acredito que agora deu. Aí você faz a... Você faz a... Pega um pouco de tinta diluída em um recipiente menor e você faz a faixa. Tá bom? Aí vai embora. Vai pintando. Olha, porque aqui na faixa não dá pra fazer no rolo, não. Não dá pra fazer no rolo, não. O rolo de pintura, não. Você tem que fazer com o pincel aqui, ó. Pega um pouco de tinta diluída no outro recipiente, pega um pincel, que não dá pra fazer com a faixa. Aí você vai fazer essa lista aqui pra sair retinha. Quando possível, você pega em vetro. Aí mede do piso até em cima. O local, né? Olha aí. Já fiz uma pintura aqui. Ali também já fiz. Olha ali também. Tá secando ainda. Olha lá. Veja. Shalom Adonai. É. Shalom Adonai é do hebraico. Significa a paz do Senhor. Pra você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no YouTube Paulo Roberto Maciel É. É. É.